O Pato Foram ensaiar para começar O tico-tico no futebol A voz do Pato era mesmo desagado O jogo de cena com o canso era amado Mas eu gostei do final quando caíram d'água E saíram do vocal Quém, 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 quém Quém, 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 quém Quém, 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 quém O Pato Vinha cantando alegremente Quém, quém Quando o Alex sorridente Pra cantar também o samba O samba, o samba, o samba O canso Gostou da roupa e fez também Olhou pra cister e disse assim Vem, vem Que o quarto é de ficar, amém Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar O tico-tico no futebol A voz do Pato era mesmo desagado O jogo de cena com o canso era amado Mas eu gostei do final quando caíram d'água E saíram do vocal Quê, 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 quê Wai, vii, 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 vii.